E cresceu no segundo tempo o Patrick, né Milton? Jogando um pouquinho mais na esquerda, centralizado, ele estava encaixotado ali quando o São Paulo conseguia acelerar ou roubar a bola no campo de ataque. Agora serão sequenciadas, vão não ter mais descanso até o dia 3. A bola ser levantada na área. E olha a chegada do São Paulo com a bola, invadiu a Grande Araba. Opa! Igor Gomes, um passe à frente, está aí o André Anderson trazendo pela meia. Rolou. Gomes, voltou a bola, André Anderson arriscou a bola, carimba. O jogador do Curitiba. Wellington ajeita de cabeça, André Anderson vai trazendo ali pelo meio, se mandou o Luciano. O que é que é que ele esteja? Obrigado.